Nossa, não, gente, pra onde é dela? Confia. Aqui, ó. A Kawasaki, ó. Popom, o visual do Kawasaki, que é sério, mesmo tá pela rua Paraná e Guarapiranga, no sentido pier. Ele tem a direita, dentro do Guarapiranga, popom. Ele tem a direita, dentro do Baixo de Pinheiros, popom. Tá por dentro do Baixo de Pinheiros, que é sério. Mesmo manter o roletano aí, sem alteração, popom. Vai sair na principal de Pinheiros, sentido o Austin Lewis. Mesmo manter o roletano, popom. Macabasaki, ZX-25, final do Parcamento, no ano sexto, tá pela Austin Lewis, popom. Sentido Guarapiranga. Mantenho o roletano, popom, com a certa. Popom, a unidade vai precisar da QTA, que é sério. Alguém pode assumir a modulação? Tá ótimo, tá ótimo. É onde, mano? É o BIN. É o BIN. Puta, que pariu, mano. Parou aqui embaixo do beco, popom. Tá portando o que, parceiro? Já foi, pô.